Olá, minhas amigas e meus amigos de Bom Jesus do Norte, vamos falar dessas eleições do candidato a vice-prefeito Aquiles Anon, aquele policial civil que não desse nada redondo. Vamos juntos recordar a sessão ordinária de 15 de março de 2018. Vamos ver o Aquiles falando do prefeito Marquinhos Messias, junto em solidariedade aos servidores e a presidente do sindicato. Confira. Outros servidores me falaram, eu fui assim, sem ser convidada e todos falam, Miriela, vou amatizar, falo com todo mundo de tal, mas o meu telefone para as outras coisas eles têm. Agora para eu participar dos eventos, uma coisa eu falo, até então eu sou fisioterapeuta aqui desde 2003, lotada na UF2, isso ninguém vai tirar de mim não, consegui através de concurso. Se for, vou esquecer. E amanhã também já soube que eu entendo o dia da mulher e não fiquei sabendo. Está registrado, presidente. Mas eu quero me solidarizar totalmente com a presidente do sindicato e com o servidor de Bom Jesus do Norte. Eu estou preocupado, presidente. Estou preocupado com o prefeito de Bom Jesus do Norte. Estou muito preocupado. porque ele começou no ano passado com nove vereadores, com sindicato, com funcionários, com a maioria do povo que o Jesus do Norte votou nele. Ele teve tudo para alavancar a maior administração da história do Brasil do Norte. Até hoje, ele fez o quê? Nada. Não fez nada. E ele é raivoso. Você sabe por que ele não conversa, presidente? Com o sindicato? E não conversa com o vereador? Não conversa com ninguém. Ele não conversa com o vereador. Ele não conversa com a bancada de acordo. Vocês viram hoje aqui? Até então, ele só tem três vereadores que estão fazendo uma pequena posição dele. E eu acho difícil a posição. Nós estamos para encontrar, estamos ajudando. Quem bate aqui, ele vai lá. E quando ele faz, ele aparece. E parabéns para ele. Ele está terminando uma creche de mais de um bilhão, está gastando duzentos e poucos bilhões. Então, eu vou ter a justiça. Se não tivesse colocado, ele ainda não gasta a creche. Só no lado da política. O negócio dele é fazer dificuldade para vender facilidade. Eu estou falando. Tomara, vereador Zé Amaral, vereador João Colegas. Que ele faça a reflexão do que ele vê em cima. E revendo, Paulo, que nós vamos para aqui. Só ele que vai colher. Só que, agora, nós não vamos aceitar. E eu falei com ele que vai aceitar. Aquela creche pronta. E só Deus sabe. Não é verdade, Zé Amaral. Só Deus e nós sabemos. A creche pronta, fechada. E as crianças que quebraram a creche. Se nós tivéssemos feito no fim, aquela obra daquele muro ia durar até 2020, na eleição. Para que isso, pelo amor de Deus, gente? Se ele for até agora, você vê que aquela obra que nós conseguimos a duras penas. Está fazendo um muro agora. E vai durar ele. Nós queremos que na rua, que na rua, cresça, pelo amor de Deus. Nós não vamos fazer fruto nenhum com isso, que vai durar ele. Mas não. Ele tem isso. Alguém orientou ele, muito mal orientado. Porque nós... Essa câmara nunca foi. Eu falei aqui, botar aquela confusão. Só tem treinador. E uma turma... Vão ver até quando eles vão aumentar. Porque ninguém aguenta, presidente. Ninguém aguenta ser passado para trás. Ninguém aguenta calar a boca. Esse país é um país democrático. A única coisa boa que tem essa sabatrizatória que está na política é a democracia. O povo pode falar o que quer. E o vereador que não fala o que quer, fica com o rabo preso a vida toda. Ninguém respeita o vereador que não fala como tem que ter falado nessa casa aqui. Não tem experiência para falar isso. É o major. Vamos fazer com que o prefeito respeite essa casa. E eu falo isso com muita comunidade. Não tem nada para negociar com o prefeito. Tem cargo, não tem nada. E não vale a pena, meus amigos. Não vale a pena negociar meia dúvida de cargo com o prefeito para poder falar amém aqui dentro. Não é uma palavra. Está tendo a retaliação a funcionários. Mas isso não vai passar em branco. Eles não sabem o que eles estão lidando. Eu sou bom com o rolo. Mas isso é muito é menor que eu preciso dizer. Porque é isso que está acontecendo com o prefeito. Ele nunca foi, passou por dificuldade. Ele nunca teve uma para falar que está errado. Ele tem que ouvir que está errado. Agora aqui, a casa da Edão é o município. Que é público. Ele tem que ouvir a Câmara. Ele tem que ouvir o sindicato. Ele tem que ouvir os funcionários. Ele tem que ouvir o povo de Brasileiro. E ele foi avisado, realizado. O prefeito conversa com o sindicato. Olha o perjuízo que ele está dando. Ele está fazendo uma coisa inédita com Jesus. Pede o funcionário. Pede o município. Pede o cidadão. Olha essa causa. A presidência falou que ele tem os tíquetes. Ele só paga os tíquetes quando o sindicato bota na justiça. Aí sabe o que está acontecendo? Em vez de ser 150, está saindo quase 200. Sabe o que? Porque ele tem que pagar a custa para o sindicato. Além de pagar o tíquetes, ele tem que pagar a custa. Quer dizer, não ganha o funcionário. Não ganha o município. Não é ninguém. Então eu não estou entendendo onde ele quer chegar. Mas essa casa está aqui. Vai abrir o olho dele. Agora estão juntinhos. Qual foi o acordinho? Como um pódio engoliu com casca e tudo, seu investigador? É isso. É política. Muita conveniência. Sem loja. Muita conveniência. Muita conveniência. Muita conveniência. Muita conveniência. Muita conveniência.